Vem comigo para essa questão. Água mineral é letra A, substância pura, letra B, mistura. Galera, quando eu tenho uma substância pura, eu tenho apenas uma única substância, que vai me apresentar características bem definidas, como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Mas quando eu falo de mistura, eu tenho duas ou mais substâncias que não vão reagir quimicamente. E quando eu falo da água mineral, aqui eu vou ter a substância pura, água, pois tem características bem definidas, e como eu vejo aqui no rótulo, eu tenho várias outras substâncias, como selênio, potássio, magnésio, cloreto, sódio, entre outros. Então, como aqui eu tenho duas ou mais substâncias, tá legal? A água mineral vai ser o quê? Uma mistura. Se você gostou, já me segue no Instagram, Química com Jones, me segue no canal, aqui também na plataforma. Se você precisa de uma preparação e estudos para a química, nós temos aulas online de química para todo o Brasil, por apenas R$ 50,00 a hora. Então, espalha para geral e muito bons estudos para você. Tchau, galera!